E aí galera, beleza? Tito Doutores na área de volta com mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês como você pode ocultar os seus status do WhatsApp para alguns amigos indesejados. Saiba que é possível você fazer isso de uma forma bem simples e bem fácil que eu mostro pra vocês nesse vídeo. Vamos lá! Para fazer isso é bastante simples. Basta você tocar aqui no botão dos três pontinhos e em seguida vir até o menu de configurações do WhatsApp. Depois você vai vir até a primeira opção chamada Conta e em seguida você clica na opção chamada Privacidade. Aqui você vai procurar pelos seus status. Toca e aí pro padrão vai estar os seus contatos. Então você pode marcar aqui meus contatos exceto e marcar os contatos ao qual você quer que não veja os seus status do WhatsApp. E aí depois disso você toca aqui no Vzinho e já será então processado. E como você pode ver mostra aqui ó status 13 contatos excluídos. E aí pessoal é importante ressaltar que essas mudanças só passarão a funcionar para suas postagens novas, tá? Então se você fez alguma postagem antes de fazer esse procedimento e ela ainda está no ar, esses contatos vão ver ela. E a partir das próximas depois dessa configuração eles já não vão mais conseguir ver. E aí, gostou dessa dica? Deixa o seu gostei aqui embaixo, também compartilha esse vídeo nas redes sociais, baixe o nosso aplicativo pelo link que está aparecendo aí na tela e veja os vídeos recomendados para vocês. Nós temos o encontro marcado no meu próximo vídeo. Até lá então! Tchau!